Let's get ready here, Rafa! Bem-vindos ao episódio desta semana de Circo Quadrado Podcast, um podcast que tem ações na GameSpot. Introducing first, from Dushville, Connecticut, Hateful Hector, a.k.a. Double H. Ai, Dushville, ai, Dushville. O Somali é oficial do Circo Quadrado Podcast, só que um bocadinho menos ágil do que o de Carmela. Exato. Eu escolho, tu bebes, como se sabe, não é? Pela ponta desse nariz. E no Blue Corner, no Blue Corner, vindo de uma terra onde os Covid não estão tão maus. É verdade, é verdade. Ele é migranté, um homem que já disse que mete, irá colocar em planos capilares se termina a ganhar a Rumble. Exatamente, e faço, e volto a dizê-lo, podem escrever aí, se termina a ganhar em planos capilares. Está escrito. Não que os nossos ouvintes saberiam, porque não fazem puta ideia. Mas já pensaste, já pensaste, na probabilidade de isso acontecer, ela pode ser a entrada de uma 30, como se sabe. É verdade. Putz, there's a chance. I like my chances. I like my chances. Enfim, fora do ringue, não temos nada, acho eu. Teremos muita coisa para falar a seguir a análise semanal, porque obviamente estamos a 48 horas ou two sleeps, como diz a filha do Daniel Bryan. Exato. E, portanto, acabaremos o show com as tradicionais, embora desta vez não tão tradicionais. Não, não, desculpa, nós até vamos, tecnicamente, estamos a um sleep, e quem for ouvir isto, no sleep before. Exatamente, é verdade. No sleep till WrestleMania, está a ver. No sleep till WrestleMania, precisamente. E teremos as nossas previsões, então, lá para o fim da análise semanal. Vamos, então, saltar imediatamente para a análise da semana Go Home da Royal Rumble. Monday Night Raw. Monday Night Raw começa com Drew McIntyre. Está de volta. Ele varreu o Covid, tal como tem varrido todos os adversários que lhe têm aparecido à frente, e começa o Raw com uma promo que eu achei forte. O que é que tu achaste? Tinha que ser, ele tinha que fazer alguma coisa, porque aquelas promos à distância tinham um quinto de energia, não é? Como é óbvio, porque não tem... Mesmo o facto de não haver público é completamente diferente ali no ringue, não sei o que, até ter outra envolvência. A promo, que não foi só dele? Não, eu estou a dizer, a parte forte foi a parte só dele, o resto... Foi. Eu até, mas eu tenho curtido a cena do Goldberg simples, curto e grosso também acho que às vezes é bom não estar a inventar. Convém dizer que antes do Goldberg aparece o Miz, não é? O Miz interrompe a promo forte do Deccan Tire, e depois sim aparece o Goldberg. Só que o Miz e o Morrison beat more than they can chew, e entretanto os dois inimigos juntam-se e varrem o Miz e o Morrison. Os dois titãs varrem o Miz e o Morrison. Exatamente. Dizem que o Drew McIntyre não respeitava as lendas, não percebe. Não, bem, exato. Mas pronto, eu, foi o que foi, curti-bué, pá, só a parte do Drew a falar mostra... Curti-bué é uma palavra forte, mas foi bom. O quê? Curti-bué acho que é forte, não é? Tipo, mas foi bom. Não, eu curti-bué, pá, eu achei, tipo, imagina, a partir do momento em que entra o Miz a coisa descamba para o normal. Mas o que é facto é que o Drew tem promos muito sólidas, estás a ver? Ah, e sim, sem dúvida nenhuma, isso não ponha em... Tu acha que este feud é um feud? Não, isto não me interessa a parada, mas a promo dele, tipo, foi mais, até te digo mais, foi mais, o que eu curti, foi mais aquela promo, tipo, emotional do gajo ter voltado, com a palavra que teve em relação à, tipo, à batalha que o gajo enfrentou e tal, com o Covid. Essa parte, tipo, a maneira como o gajo, tipo, expôs essa cena, achei bacana. Depois, quando entrou para a parte do Goldberg, obviamente não interessa para nada, né? Tipo, aí estou contigo. Mas, perdão, passamos disto para um combate entre Charlotte Flair e Shayna Baszler. Nia Jackson interfere, só para dizer o que é que aconteceu. A Nia Jackson interfere no combate, depois aparece a Blonde Squad, depois aparece a Lacey Evans, uma confusão do caraças. Six women tag, restart the match. Isso agora não é da moda. Essa merda agora é sempre assim. Aparece malta, aparece malta, se aparece malta tem que andar à porrada. Mas... E já lá vamos, porque no Samacdonald aconteceu isso. Exatamente, em pior, ao dobro, ao dobro, ao dobro, ao dobro, ao dobro. E agora se aparecesse mais alguém aí, a Samacdonald não podia ter acabado-se, que é que o podia, estava sempre a juntar a Malta. Era o Rumble já ali. Logo. Mas, para dizer que a relação a isso, é pá, é mais uma vez o desnorte das storylines da divisão feminina, porque andaram três semanas numa storyline, a Charlotte que tem o título, emparelha com a Asuka, esteve a combater, sabe-se lá porquê a Capiton Royce, a Capiton Royce, sim, a Capiton Royce e com a Lacey Evans, que por sua vez tem ali uma fé qualquer com o Ric Flair. E andou envolvida numa storyline que é completamente nada, ou seja, obviamente, até na prática, afastou qualquer storyline, nada. A storyline que poderia interessar, porque no fundo, tipo, eu disse em última hora, vai haver um combate entre Charlotte Flair, Asuka contra Lacey Evans e Nia Jax. Tipo, ninguém... Única merda que... Lacey Evans e Nia Jax, não, Shana Bezos e Nia Jax. Desculpa, sim, Shana Bezos. Mas, tipo, sem build-up nenhum para esse... Pronto, fizeram agora um combate, que, entretanto, acaba a mãe e mete mais gente e o caralho... Mas fizeram um combate em que Asuka nem sequer está lá. Não, eu não sei o que é que se pode dizer dos esforços que a Raw fez para separarem as storylines desde que elas têm o título. Não é? Exatamente. E não, e isto ainda tem, para além dessa parvoice total, isto ainda tem, tipo, mais um toque de merda, que é o combate que... Começou com um combate de singles e passou para um combate de six-man tag, teve que ser reiniciado porque houve um botes de finish. Sim. Pronto. Portanto, está tudo. Mas eu acho que aí, já que o descorte, acho que aí foi perfeito. Porque se há nó, se há laço, que melhor podia servir para todas essas três semanas ou mês de storylines, é isso. Pronto. Porque se sou certo, tem valia a pena. Eu ficava mais pedido se tivesse que riso bem. Deixa-me só dizer, então, aqui, mais uma nota em relação a isto, porque envolve pessoas que estavam aqui. Houve, depois, mais tarde no Raw, uma promo da Charlotte Flair com o Ric Flair. E, nessa promo, tipo, basicamente acho que é o Ric Flair que está... Assim, o Ric Flair está a mostrar um hold à Lacey Evans, obviamente. E, entretanto, depois aquilo, a Lacey Evans basa e há ali um bate-boca de pai e filha. E eu, àquela promo da Charlotte e com o Ric Flair, fiquei tipo... Pá, foda-se, esta storyline até tinha funcionado. Estás a ver? Se eles quisessem fazer esta storyline, até tinha funcionado perfeitamente. Obviamente, não agora, porque não faz sentido ela estar metida numa storyline que não envolve a Asuka. Ponto 1. Já falámos disso. Mas, imagina esta história com a leia de alguém aproveitar-se do Ric Flair como Sugar Daddy. Estás a ver? Imagina a Carmela naquele momento. Estás a ver? Em vez da Lacey Evans, olha lá se isto não era uma grande promo. Porque uma grande promo, não. Tipo, uma storyline interessante. Porque a promo da Charlotte foi boa da boa, pá. O problema desta storyline é que a Lacey Evans, tendo o potencial de também ser uma classe woman, e a carácter dela é um bocado essa, ela não o é, porque ela na própria tem um bocado tem a Maria Rapaz e o caralho. Ela faz isso com o web, não é caralho? Não, não faz sentido. Não, não faz sentido aqui, mas uma bacana com uma Carmela, tipo... E isto era uma promo para quando a Charlotte tiver o título de singles. Ou não, ou mesmo que não tivessem... Ou whatever, pronto. Exatamente, concordo com o time. Esta storyline sem título já funcionava, mas com as pessoas... Não, claro. Não quando elas acabam de limpar os títulos duas juntas e são tag team champs. Exatamente. É uma pena. É que nem isso, mesmo que pudéssemos dizer, ah, mas aqui o feud era o feud de tag. Podia ser. Porque, pá, novamente, notícia última hora, a Lacey Evans está numa tag team... Mas é que nem isso é aproveitado. Epá, não. Nem isso é aproveitado, puto. Quer dizer, é aproveitado para o aparcamento, tipo ali... Isto era só para dizer que eu vi ali, vi naquela promo da Charlotte com o Ric Flair, vi um potencial de uma história que podia ter sido contada bem e que foi desaproveitada. Exatamente. Raw in a nutshell. Ah, porquê? Porque, por que, by the way, mais uma vez, para cuspir na alma de Asuka, decidiram que as tinham que separar para a Asuka servir de... Saco de pancada. Saco de pancada. Não tinha nada a que ser a Asuka. Podia ser outra pessoa qualquer. Perfeitamente. Porque essa é a cena fundamental, quer dizer, porque era óbvio que aquilo que aconteceu iria acontecer. Epá, isto era tipo... Era só um burro é que não me sei que era aquele que o Orton iria fazer eventualmente. E já lá chegaremos. Mas tipo, para a Asuka estar envolvida. Exatamente. Para a Asuka estar envolvida numa storyline em que é basicamente um saco de pancada, puto, boa decisão de teres a Raw Women's Champion a servir de tipo de auto-terciário numa storyline. Sem dúvida. Boa, pessoal, boa. Foi muito bem decidido. Sem dúvida nenhuma. Bruce Pritchard, you're the man. Ora bem, depois tivemos, finalmente, o Woods consegue uma vitória contra o membro dos Retribution, o Select Jack, mas depois, naturalmente, leva no focinho. Eu não tenho nada a dizer sobre este... Eu tenho, eu tenho. Puto, eu não gostava... Eu acho que é assim, o Slab Jack tem que se sentir... Puto, pensa. Tu és o pior dos Retribution. Pensa bem no valor das tuas ações. Sim. Tu és o... O... O Jobber. Não é? És o gajo dentro da minha equipa de Jobbers. Eles apontam para ti e dizem, é ainda Jobber. Exatamente. És o gajo que és pesado nos Retribution por seres Jobber. Eu disse que não tinha nada a dizer sobre isto. De facto, até tenho uma coisa a dizer, que é, a única coisa que eu retive deste segmento e deste combate foi que não vamos ter coffee spot na Rumble este ano porque o coffee não vai entrar. Mas ele está mesmo aguado na Jobber. Eles disseram que ele vai estar de fora da Rumble. Pois, mas é que... Agora, já percebeste que a moda agora é em todas as brands. Ou ameaças, ou dizem que os gajos estão legionados porque partiram a... Desde que o Finn Balor partiu a Jobber. Virou moda. Virou moda, puto. A malta acho que até se tenta pôr mais a jeito que é para ver se tem o meu steady line para ter a Cracked Job. Mas é nada a dizer. Mas o que é facto é que ele está de fora e não vamos ter coffee spot na Rumble. Não. Mas alguém fará esse... Ah, tens lá vários gajos que são... Veremos. Sim. Então, passamos disto para Hurt Business e Alikes, né? Pá, eu nem sei como é que vou fazer, tipo, lá a miré desta merda, mas basicamente o Truth e o Riddle, tipo, entendem-se de alguma forma, os dois. Tipo, eles percebem o que é que um e o outro estão a falar. Ou seja, estamos a pôr o Riddle no mesmo saco de malquinhos que o R-Truth. No fim, lá se redime um bocadinho, mas já lá vamos. Então, basicamente, temos um VIP Lounge, em que o Cedric continua a ser um piece de chatear toda a gente. O R-Truth aparece a dizer que... Pá, muito obrigado. Já sei que isto é feito para ser uma celebração do meu aniversário, porque o Hurt Business tinham dado um colar ao MVP que dizia... O que que dizia? THB. THB. The Hurt Business, né? Em que o R-Truth diz... Truth, happy birthday. Ele percebe que o clara foi ele e diz... Truth, happy birthday. Depois, no meio disto, vem a malta dos 24-7. Não, mas sei lá. Parai, parai. Logo aí eles perderam uma puta de uma oportunidade de fazer uma coisa minimamente engraçada, que era, they wanted to give the truth, truth, não, ao MVP gold, e era chamá-lo para dentro do ringue e dar o 24-7 title ao MVP. Podia ter sido. Que tinha sido, tipo, na ótica de lhe dar gold. Se bem que, se bem que, tu, o que é que preferias? Preferias que eu te desse o 24-7 title ou um colar daqueles? O que é que vale mais? Está fedido, não é? Está fedido. O que é que vale mais? Mas, sinceramente, ele ficava com as duas, na prática, nesta narrativa. Podia ficar, podia ficar. Mas pronto. Até porque ele estava-me chamando para dentro do ringue, quando decidiram interromper. Sim, 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 sim. Mas o que é facto é que a malta dos 24-7 interrompe aqui o MVP lounge e o Riddle aproveita a deixa e a confusão para atacar o MVP. Eu não percebo como é que o Face está constantemente a querer só dar a porrada no L mais fraco do... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas aqui até fazia algum sentido, porque ele estava... Ele estava, basicamente, a tentar softening up um dos membros dos Hurt Business, porque ele ia ter um gauntlet match mais tarde na Rolls. Mas o cena é que ele continuamente tries to softening up o bacano, que nunca é verdadeiramente uma ameaça, estás a ver? Estás a ver? Ou seja, tipo, a escolha dele é ridícula para não dizer que... Há-se que reparar que se olhaste para as últimas semanas, se ele dá porrada em algo ele chamou o MVP dentro do ringue para dar... Puto, não faz sentido nenhum se o teu feud é com outro bacano. Constrói o Face para ter o mesmo nível do outro bacano. Mas é de centro do ringue, leva uma tareia... Leva sempre tareia do Lashley, uma chão da porrada no MVP. Enfim, mas o que é facto é que, mais tarde, tanto o Truth como o Riddle têm combate. O Truth é enchevelhado pelo AJ Styles. Mas o Matt Riddle tem um Godlet contra os três membros do Hurt Business, que não são o Bobby Lashley, e ganha. Exatamente. E, portanto, ganha algum elan, depois da merda que tem estado a fazer com ele, ganha algum elan antes do combate que vão ter na Royal Rumble. Eu acho que o que se tira é... Eu gosto muito daquela storyline do Cedric Alexander, porque já está a entrar numa fase em que eu e toda a gente quero que o Cedric Alexander leve no sim. Sim. Tu e os próprios Hurt Business, acho que... Eles já estão nessa vibe, eu estou nessa vibe, estamos todos nessa vibe. Mas é, good storytelling, se tu consegues fazer uma cena deste género em que it makes me feel something, estás a ver, basicamente... Fez-te sentir alguma coisa? Dá porrada no Cedric Alexander. Ora bem. É o que eu quero. Dá porrada no Cedric Alexander. Está nem pedindo. Espera aí, acho que não ficou claro. O que é que tu queres? Ora bem, tivemos também no Raw The Return of the Seamus. O Seamus voltou e pensou, ah, eu tive uma semana de fora, vou-me meter noutra encrenca. Eu curto a tua cena de The Return. É como nós já estamos. Antigamente o Return tinha que ser uma cena, hoje em dia, tipo tivesse cada semana passada. The Return of the Seamus. É, sem explicação. O gajo volta e challenge o Mason Morrison para um handicap match e perde. Cada vez mais face o Seamus. Sim. Cada vez mais face. Ele não te challenge-te. Ele tinha um combate com o Morrison. Calma. E depois... Ah, já, pois foi. Foi essa a dica. Ele faz o pin ao Morrison e depois o... Porque estas modas agora também que é que há mais um combate, mas agora combate connosco os dois e ele combate com os dois e eventualmente perde. Então é combater o combate inteiro, faz sentido que ele até perca agora o combate. É assim dessa parte, porque lá está previsto. Mas cada vez mais um Seamus que, repito, cada vez mais face. Sim, estou totalmente face, aliás, porque já falaremos no SmackDown, totalmente face. Isto, basicamente, deixa-nos com as duas coisas finais que aconteceram no Raw. Um foi a promo do Edge, a dizer que está na Rumble. O que é que achaste da promo? Fiz. O Pro Edge não faz nada que faça mal. Boa promo. E é uma daquelas... É daquelas cenas que eu só digo... A promo foi um bocado longa, sim, mas... Pá, quando vês um gajo como o Edge a fazer uma promo, de repente começas a ver, tipo, o que é que é o medíocre que é a maior parte do resto. Estás a ver? Sim, sim, sim. Enfim. E o Raw termina, tal como já foi meio spoilado pelo Head for Hector, com um combate. Outro combate, outra vez, entre a Alexa Bliss e a Asuka, em que aconteceram mais merdas esquisitas. Quer dizer, um bocado do mesmo, não é? Um bocado do mesmo, com a diferença... A transformação... Com a diferença em que, antes de se transformar em Super Saiyan, a Alexa Bliss transformou-se na OG Alexa Bliss. Sim. Como quem, tipo, por momentos foi liberta da trance do Fiend e estava assim muito perturbada, mas pronto, basicamente foi isso. E ela enchevalha a Asuka, mas aparece o Wharton nas costas e pemba RKO na Alexa Bliss. Agora, a pergunta que eu te faço é... Sim. Tudo muito bem com tudo que a Alexa Bliss tem feito, mas qual é que é a história que me estás a querer contar? Estás a ver? WWE? Não sei. Não sei. Porquê que metes a OG Alexa Bliss a ter, a entrar as pessoas com os outros, um momento de claridade? Sim. Ou mental breakdown, como quiseres ver. Não, mas o que ela está a ter agora, supostamente, é que há um mental breakdown. Estás a ver? Agora, o que é que serve a história que estás a querer contar, no instante? I don't get it. Fiquei em silêncio, porque é exatamente aquilo que um gajo não sabe. Enfim, vamos então para a NXT. Ah, mas vai também, só vou montar um último apontamento, que é Alexa Bliss sold perfeitamente. Sim, sim, sim. Não, Alexa Bliss... O que é o Arcaeo? Fazer-se com o meu que é o Arcaeo como uma senhora. Não só sold o Arcaeo perfeitamente, como, eu não me canso de dizer, as acting chops desta bacana são outra cena, estás a ver? Sim, sou fixe. Mas, acho que o modo como ela vendeu aquela Arcaeo foi top notch. Muito bem, tipo, eu acreditei. Sim, sim. Também. Aliás, ela não pode ser para o Arcaeo Rumble, um gajo sabe porquê que é. Ora bem, NXT começa com o combate do Dusty Classic, MSK versus Bocas de Lado e Killian Dane, combate esse que é ganho pelos MFK. Há uma coisa muito interessante sobre este Dusty Classic, que para mim está um bocado all over the fucking place. Ok. Que é, estes bacanas já estão a fazer o segundo combate. Sim. Estão a caminho das minhas finais. Sim. Há uma até que só se formou neste episódio. Pois é. Ninguém sabia. Portanto, pois, mas a pergunta que eu faço é, onde é que... já não havia Burt, não havia Slots, caralho. Eu não estou a perceber, onde é que está... Eu não me lembro, eu não me lembro. Não, não havia, não havia Burt, porque os únicos que eram um mistério eram os MSK e entraram. Já se tinha feito todos os quartos finais. Mas alguém apanhou Covid e eles estão a entrar para o lugar de alguém que apanhou Covid. Ah, pois, eu também pensei nisso. O que é facto é que, falamos já nisso porque não houve assim grande cena sobre isso, a não ser um segmento backstage, tipo, de repente temos o Champa e o Thatcher numa equipa. Ou seja, isto basicamente, eu acho que isto claramente... Foi bem vendida a ideia. Eu gostei. Não, a ideia, repara, a ideia é bem vendida, mas como tu estás a dizer, foi assim um bocado do nada. E, obviamente, que isto sempre tinha sido a ideia, só que, como se lembram, o combate do Fight Pit era para ter acontecido há três semanas. E, portanto, se tivesse acontecido há três semanas, o timing tinha funcionado perfeitamente para eles serem anunciados como equipa no Dusty Classic. Só que, como o combate foi adiado, isto virou tudo uma grande confusão e aparecem então eles, agora, no Dusty Classic, sem nós sabermos que isso ia acontecer. Enfim, foi o que foi, mas o pairing faz sentido, a história que eles contaram até lá faz sentido. Eu acho que a única coisa que seja possível ter acontecido, a meu ver, é alguém se ter lesionado ao Covid. Repara, é o que eu estou a dizer, eu acho que isto sempre foi o plano. Agora, não me lembro como é que estava o quadro para eles agora justificarem isto. Tinha que ir ver outra vez o show onde eles revelaram o quadro, que não vou ver. Mas pronto. Ora bem, passamos aqui... Passamos aqui... Passamos aqui, então, para mim, ao highlight desta NXT. Sim, porque estamos a falar a mesma coisa e isso que vou concordar contigo. Pelo menos em termos do que é que nós queremos falar, que é... Tivemos uma promo do newly arrived Kurt Stallion, uma promo backstage, uma entrevista backstage, teve direita entrevista backstage com a Mackenzie Mitchell. Pá, nós já tínhamos criticado a abundância de expressões faciais deste maluco a semana passada. Não, que desta vez não teve tantas expressões faciais, mas tem muito sumo. Ora bem, mas quer saber, então, espreme aí o sumo, espreme. Ó, putz, então é assim. Primeiro, estamos todos a concordar que este gajo, a inspiração para a personagem dele é tipo um Johnny Depp a fazer de... O Wes Thompson, aquele gajo, Hunter S. Thompson, nos anos 70. Perdeste-me com essa referência, mas eu vou... O jornalista, o jornalista muito frito da cabeça. Não sei, não sei quem, mas... Bette Cantor, do 27Fold, aquele clipe, ou seja, aquele bacano, é um gajo, ou seja, eu vou tentar encontrar a melhor. Aquele bacano é um daqueles gajos que anda, sabes, que anda por todo lado, mega drogado daquela cabeça. Tipo anos 70, anos 70, kit anos 70, que é a vibe dele completamente, narrativa de quem anda a meter mushrooms à parva. O gajo, ele auto-intitulou Sloan Ranger ou qualquer coisa de género. Nessa vibe. E depois teve coisas como, repara, ele a dizer que às 3 da manhã, que ele... Epá, esta é essa narrativa que foi a melhor ser. Ele vira-se para a gajos, porque ao mesmo tempo fizeste uma viagem de 12 horas de carro, e ela diz, epá, não, acho que não. E ele diz, e eu de Texas para Chicago, e às 3 da manhã eu vejo as tumbleweeds no meio do deserto. Portanto, às 3 da manhã, no escuro do breu da noite, tu viste tumbleweeds rolling. E em princípio é conduzido. Primeiro, ponto número 1, estás janado... Se duvidas houvesse para aguentar uma viagem de 12 horas direta, que tinhas de estar a meter merdas, estavas a ver tumbleweeds no meio do deserto, às 3 da manhã, estás a ver, tipo... E mete-se por toda uma narrativa, que só mais prova que aquele bacana, mete drogas. Tipo, não há dúvida. Neste momento, para mim, sinto que até a personagem é aquela de personagens como antigamente tu não podias chamar as pessoas de gays, então é tipo, leves referências às cenas. Este bacana é isso que as drogas, que é, ninguém pode dizer que o gajo mete drogas, mas tudo naquele gajo grita, eu meto pastilhas, ou uma cena desse género, tipo... Eu acho piada à tua descrição quase literária desta personagem. Para mim, eu não vi isso, não é? Eu não vi o que tu viste aí. O que eu vi aqui foi a poor man's Heath Slater, só que com uma dependência em cogumelos. Basicamente. Ou seja, o gajo é o Heath Slater, se o Heath Slater tomasse alucinogénicos. Estás a ver? Sim, e repito, para mim é uma viagem no tempo este bacana. Para mim este gajo é uma viagem no tempo. Ninguém faz viagens 12 horas, estás a ver, tipo... Claro que faz, parece que das 12 horas da cena era... Pronto, mas tipo, mas é isso, mas todo ele é uma invocação de um tempo e do espaço em que tudo era na boa. Putz, eu não percebo esta personagem. Não, mas isso para mim é o brilhão. Eu só tenho, eu digo-te sinceramente, eu vi isto e pensei assim, tipo, isto não vai funcionar e eu não vi este senhor ainda a combater. A não ser que o gajo seja espetacular, que duvido. Epá, tipo, já não quero saber nada disto. A semana passada o Hunter virou-se para o gajo e disse-lhe, putz, tens que me cortar nessas drogas. E ele percebeu as palavras do Hunter como, ok, tenho que cortar para metade. Já. Esta semana não tiveste as caras, tiveste só a narrativa que não faz sentido nenhum, está vendo? O gajo estava só em meia-trip. Mas eu acho que ele deve ter dado a metade dele, ao Regal e ao Hunter, que devem ter metido merdas, porque um bacana, que mete para aí quase um metro e noventa, que tem um build de big guy, ser o próximo feud pelo cruiserweight. Mas o gajo deve obtecer ao 205, de certeza. Ah, pô. Then again, sim, mas a lógica dos títulos, os selvagens a mais, e por norma, a regra até é, os cruiserweight são pequenos e os heavyweight são pequenos inicialmente, médios grandes. Os cruiserweight são gajos que têm que pesar menos de 2 ou 5 pounds, estás a ver, é só isso. E o gajo dele... I don't believe it, tipo, eu olho para ele, o gajo tem também do Drew McIntyre, pô, só não tem o build-in do gajo. Tem, tem, é situado. O gajo é poeta, pô, tu se fores ver, também, pronto, não foi a melhor cena do mundo, porque acho que foi com os Lucha House Party. Sim, sim. Exato. Mas, pô, ele ao lado dos Lucha House Party, tipo, era, tipo, um pai com os filhos, estás a ver, tipo, com dois putes, um gajo que, pronto, tem dois filhos latinos. Porque não há outro modo de entender... Ou seja, eu acho que isto já entra numa vibe meta, que é, se a personagem do gajo, as caras e as narrativas são completamente... Fora. Esquece, fora de drogas, toda a storyline deste gajo também está a ser uma cena completamente ou estou a ter uma trip de mushrooms, estás a ver, que é a única cena que eu sinto. Eu não percebo este gajo, eu não percebo a escolha deste gajo e o protagonismo que ele está a ter, mas pronto, o que é facto é que vai ser. Vamos passar à frente, porque, enfim... Ah, e outra coisa que eu posso dizer sobre isto, que é, este gajo funcionava lindamente numa tech team, com o outro bacano, que agora é o novo proteger do Malcolm Beavens... O Tyler Rust. Ele, o Tyler Rust, numa tech team... Ah, funcionava, vou dizer em que medida é que isso funcionava, porque são dois gajos para os quais eu me estou a cagar. Podia ser até esse o nome da tech team. Tyler Rust, esse que ganhou aonde... IDK, IDK... IDK, 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 I don't care. Ora bem, para coisas que I do care, tivemos Dakota Kai e Raquel Gonzalez contra Jessica Meia e Alia, o combate é ganho pela Raquel Gonzalez, e eu gostei deste combate, pá, Jessica Meia esteve bem, esteve bem, esteve bem, é bem, Jessica Meia e esteve bem, eu acho que é um bocado a ser a que se pode tirar deste. Eu e a Jessica Meia acho que tenho a da futuro, porque tem x-gato de looks, x-gato de size, size, very, very important, ela tem um size tipo Raquel Gonzalez, para começar. Sim, sim, mais lindo, mas tipo, mas sim, e mexe-se bem. Sim, 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 sim. Depois tivemos outro combate da City Classic, ah, este combate obviamente era da City Classic das mulheres. Ah, vamos ter, eu acho, corrijo-me se eu estiver enganado, mas acho que o próximo combate da Dakota Kai e da Raquel Gonzalez vai ser contra a Katie Catanzaro e a Caden Cross, e isso vai ser interessante de ver. Ora bem, passamos então para outro da City Classic Thomas, os GYV, Brazilian Veterans, ganharam ao Ruff e ao Kushida. Bom combate. Foi um bom combate. Os Daway aparecem depois para esfrangalhar o Ruff e o Kushida, e o Dexter Lumens também está para lá metido ao barulho, mas eu achei que tipo, aqui achei, lá está, achei que os Daway poderiam ter aparecido a meio do combate. Não, mas se é para não, porque imagina, se aparece a meio do combate. Era DQ, era DQ, sim, era DQ, não era, podia ser uma distração, podia ser uma distração. Sim, mas sim. Mas foi um bom combate, fez sentido para continuar na storyline, é uma storyline com a qual eu não me identifico, mas pronto. Não, mas eu acho que o combate no TakeOver, que vai acontecer obviamente. Entre o Gargano e o Kushida. Já. Isso vai ser um grande combate. Vai ser um grande combate. Vai ser um grande combate. Até porque o Kushida está de uma forma espetacular, estás a ver? Pá, é brutal tu veres como, eu não sou mega feio, tu sabes, deste fast style of wrestling, estás a ver? Sim, sim, sim. Mas o Kushida faz aquilo tudo muito bem, vende força. Forte, sim, sim, sim. Estás a ver? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E acima de tudo consegue meter velocidade e força, pá, e mete o peso do combate sempre no caralho, estás a ver? De repente está um combate a uma beca morta, o Kushida entra em minuto, tipo, ok, já estás a curtir um milhão porque o gajo está a varrer tudo, estás a ver com o Kushida então. E o combate vai ser muito bom. Sim. Depois tivemos a Tony Storm, bottom heavy Tony Storm, está cá a falar, a Calls Out Io Shirai, a Io Shirai aparece, a gaja dá parrada na Io, começa a levar a melhor, aparece Mercedes Martinez, temos aqui um trio de parrada. Temos um trio de combate. Como assim um trio de combate? Ah, que vai mecer. Pronto, é isso que eu ia dizer. Isto acaba tudo com a Tony Storm, é a gaja left standing com o título e isto vai dar um triple threat match então entre as três, para a semana. Mega previsível. Pelo título, mas sim, previsível, mas... Está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer, não é? O que é que vai acontecer? O que é que é que aquelas duas bacanas vão se ferir uma a outra e aí o Shirai vai ganhar, tipo, óbvio. Claro, e ainda bem. Não, porque, ou seja, eu acho que eles podiam não ter vendido, vou-te explicar porque é que eu acho, onde é que eu acho que não é inteligente, que é, tu já sabes que à partida, sabendo, mesmo esquecendo o que aconteceu esta semana, se tu marcasses esse combate, tu vires logo, tipo, mais ou menos o que é que podia acontecer. Ah, está bem. Tu não precisavas ter demonstrado logo entre elas dissension como mostraste o que foi, o que aconteceu. Mas... Os dois logo, tipo, não, isto título é meu, não, isto título é meu. Mas, pela mesma bitola, tipo, se tivesse exposto as duas que a semana passada tinham estado numa tag team a combater num triple threat, não fazia muito sentido. Está-se a ver? Pois isto é feito só promos, as duas a dizer que criou o título, o facto de elas se desentenderem é já, tipo, um pronúncio de uma coisa óbvia que vai acontecer para a semana. Não, se desentenderem foi o catalyst para o triple threat. Senão não fazia sentido ter triple threat, pelo menos é assim. Eu acho que este combate é quase por si, não vale a pena. Este triple threat é um bocado, já é um bocado... Quando é muito óbvio, eu não curto. Eu preferia ter um combate entre as duas, para a number one contender e a vencedora ganhar e depois a perdedora intervir no combate pelo título. Sim, tudo bem. E depois ter um feud. Pá, não sei, acho que dava aqui margem, assim. Por falarem, Bronson Reed contra Swerve Scott. O combate é bom. Eu gostei do combate. As personagens envolvidas não me entusiasmam grandemente, mas o combate é bom e o Reed ganha. Enfim, eu por acaso acho que as personagens em si têm apontamentos fixos e uma outra cena whack. Eu acho que o Reed é... Porque é engraçado ver os tilos de quando comparas a um gajo, tu tens que o comparar inevitavelmente ao Keith Lee, não é? Sim. Porque ele não é tão rápido como o Keith Lee, mas depois faz cenas que o Keith Lee acaba por não fazer. Por exemplo, o tsunami do gajo. Sim. Estás a ver? É um boida louco. Pois é, por exemplo. E lá para o top rope, estás a ver? É, é, não é fixo. E acho que o build que lhe estão a fazer é muito bem feito. Eu também acho que sim. Não lhe estão a meter a pressão já, não lhe estão a meter a pressão de grandes voos. Fazer bons combates para eventualmente construíres um Bruce and Reed aqui a 2, 3 vezes, que pode ir ao título. Eu também acho que sim e acho que... E não estou nada contra isso. E gosto deste Swerve Scott, desta tweak na personagem do Swerve Scott, o Koki mais manhoso, fixe. Mas pronto, tipo, os dois não me entusiasmam grandemente. É só isso. Mas foi um bom combate. Tens que tirar o Godzilla dos braços do... Exatamente. Exatamente. Me sabe para aí. Me sabe para aí. Essa é logo a primeira cena. Ora bem. Sim. E isto tudo, eu não estou nem aqui mais nada, isto tudo termina então com Kyle O'Reilly e Finn Balor contra Oni Lorcan e Danny Burks. Que, basicamente, acaba com a vitória dos Faces, não é? Faces, entre aspas. Mas depois o Pete Dunn aparece para varrer ou para ajudar o Oni Lorcan e o Danny Burks a varrerem e os Ui aparecem para salvar e ficam os 4. Mas não salvam, na prática, não salvam grande merda porque o Pete Dunn faz aquela sua cena, aquele tradicional... Sim, dos dedos. Dos dedos. Mas há um... Pá, para lá novamente, estes gás fazem... Mas acabam os 4, os 3 e o Ui e o Finn Balor em pé no ringue. Sim. Na prática. Eu acho que há, mais uma vez, storytelling de nível 7 mil milhões, só com pequenas nuances, pequenas coisas. O posicionamento do Finn Balor, ligeiramente, aos 4 e depois um passo para trás, mete-se em linha com os outros 2, com o Cole e com... Na verdade, com o Strong mais à direita, com o Riley à esquerda e literalmente à direita do Finn Balor. E esse move-do, eles estão a andar para a frente, o gajo dá um passo para trás, dá um look para o outro, dá um look para o Cole e sai por trás... Putz, é bem-da-louco, eu curto bem esse show of respect e, tipo, no fundo, quando os 4 estão em linha é uma cena icónica. Tipo, é bem-da-louco, tu vês os 4 em linha, quase como se o Finn Balor estivesse a fazer parte, por momentos, do Zendes Pitadera. Tipo, aquele linhamento dos 4. Exato. Agora, a única coisa que eu aqui diria é que o que é que nós estamos a build-ar? Já passou o Wargames, estás a ver? Portanto, teams de 4, tipo, o que é que estamos a fazer? O feud é a Pete Dunne, Finn Balor. As próprias tech teams estão metidas em Dusty Classics, portanto, não há ninguém que vai agora imediatamente combater contra o Unilorky e o Danny Bush. A única coisa que eu... Mas o takeover não falta muito tempo, pois não, o takeover é agora no início de fevereiro. Não sei quando é que é. O que eu digo é, eu acho que não deixa de ser louco, porque mesmo que isto desemboque em mais feudes dos indisputos da era com o Finn Balor, eu curto o bué e como eu já curti neste feud que é... Eu acho que isso é o que tem que acontecer, é um double-cross. Pá, porque não é obrigatoriamente double-cross, porque eu reparo, eu acho que o feud entre Kyle O'Reilly e Finn Balor não foi o feud que acontece 99% das vezes de face contra Hill. Face contra Hill, não foi. E eu curto o bué desse, que é feud com respeito. Ok. Pode haver de vez em quando. Tu gosta. Não tem sempre que haver. Não tem sempre que ser numa ótica de votar e o caralho. Já acabou. E portanto, o que é que nós estamos a fazer? Com o Kyle O'Reilly. Pronto. Still have Adam Cole. Ok. Ah, estás nessa. Está bem. Eu não tenho que... Eu acho que eles estão a continuar a construir, pá, e mega-propos para o Adam Cole e mega-propos para aquela gente toda, porque estão a querer construir um Kyle O'Reilly forte. Forte, ok. Continuam a fazer isso. E tu reparas, bué, que é da show respeito. Vamos a ver o que é que isto vai dar. Eu não estou mega investido, mas pronto. Passamos então para Friday Night SmackDown, que foi, na verdade, sinceramente, o único show que fez alguma coisa em termos de go-home para o Royal Rumble. Não, a SmackDown, para mim, nem foi um show do SmackDown. Foi um Royal Rumble promo package. Exatamente. E, como a Raw não tinha feito absolutamente nada nesse âmbito, a SmackDown sofreu, para mim, de ser precisamente isso. E foi, tipo, tentaram meter aqui a colher tudo. Estás a ver? Sim. O SmackDown abre com o Corporate Bryan, teu favorito, numa promo a dizer que quer ganhar a Royal Rumble. É interrompido pelo AJ Styles, com uma explicação bué da merdosa de porque é que ele podia estar lá, sendo que o AJ Styles é da Raw. O gajo, tipo, como é que o gajo chamou aquilo? The Quarterly Invitational. Agora já é, tipo, a Quarterly Invitational, em que o pessoal, tipo, cada semestre... Eu acho que foi um bocado leio porque é assim, para que é que o gajo vai fazer aquela pergunta? Não faz... Para dar respostas de merda. Não era preciso, já, não era preciso, mas pronto. Mas o que é facto é que há uma explicação estúpida. Daniel Bryan desafia o AJ Styles, AJ Styles aceita e empurra o Daniel Bryan e vamos ter combate mais tarde. Falaremos mais tarde. Alguma coisa a dizer sobre este princípio? Não. Não. Tipo aquele chete de... Exatamente. Eu acho que podíamos acabar qualquer cena que aconteceu nesta SmackDown com o... Tipo aquele chete de build de... Tirando talvez, tirando talvez aquilo que vamos falar a seguir, que foi, então, o combate entre a Bianca Belera e a Bayley. Foi um bom combate. Sim. A Bianca ganhou. Fez uma promo depois que eu achei um bocado meh. Mas continua a ser a buildar, de algum modo, a Bianca na Rumble. Sim, eu acho que o build é esse. Veremos o que é que passa entre estas duas, então, no Royal Rumble. Para além disso, tivemos Baron Corbin contra Dominic Mysterio. Desta vez foi o Dominic Mysterio a sacar uma página do livro de treinos do Technique Book do Corbin. O Dominic Mysterio ataca o Corbin na rampa. O H-Flecht ataca com mãos na cara. Exasperado, digo eu. Este combate é ganho pelo Corbin. Tens alguma coisa a dizer verbalmente que não esteja a ser dito pelas tuas mãos na cara sobre este combate? Epá. Você tinha muito a dizer sobre aquele maluco do Stallion. Sim. Do Stallone, como lhe gosto de chamar. Stallone. Da NXT. E atenção, não falámos também de uma promo genial do Sean Scott do dedo. A promo do dedo que é mítica. É nem... Tu não apanhaste essa promo, pô. Tens que ir rever a NXT porque está tão bom de mal. Precisa ver o tipo que é espetacular. Eu tenho que te dizer o quê? Isto não fez o caralho sentido. Porque vamos lá ver uma coisa. A semana passada acabámos com o gajo a dizer, pá, ouve-me o caralho e não sei o quê. E o pô diz, não, pá, é gajo desse. O gajo, o Rey Mysterio a dizer, tipo, não vais contra o Baron Corbin, não sei o quê, não sei o quê. E o gajo vai... Vais combater contra o Baron Corbin, mas perderes fases como eu disse. Digo, isto foi onde a gente ficou. Esta semana o Rey Mysterio, aparentemente, os dois hiperfaces, não é? Decidem... Não decidem, porque aparentemente foi só o puto que decidiu. Tendo tu o Rey Mysterio sentado na mesa de comentário, aqui no cima tem que justificar o que é que está acontecendo. Já estava. Já estava. Já estava. Portanto, e começa com um chipshot, com um ataque pelas costas, na rampa ao Corbin. Não altera em nada a storyline do combate, que é um combate perfeitamente normal, que acaba mais uma vez com o Dominic Mysterio. A levar no focinho. A levar o Man of Days. Exatamente. Estás a ver, tipo, e a perder. De um Corbin bem gordinho, só para se salientar isso. Bem, foda-se. Agora, um Corbin que varre, que não fez mal a ninguém, que não teve nada de heel, nada daqui. Sim. Nada de heel neste... Não, mas não. O gajo era o gajo que estava a ser, tipo... Mas o Rey Mysterio ainda sente que é importante, não é? Bater no Baron Corbin. Portanto, vamos lá recapitular. Dois megafaces agem com profundos heels contra o heel que ganha o combate clean. Que ganha o combate clean. Sim, exatamente. Que nem sequer, nunca mais viram aqueles dois bacanas que eram para andar com ele e nunca mais andaram. Sim, eu nem ia falar sobre isso, mas sim. O King's Court. O King's Court foi, tipo... O King's Court nem sequer existe. Portanto, a questão é, será que isto foi o poor man's Iron Man match do Bret Hart contra o... Do Stone Cold. Isto foi um double turn? Porque assim, se isto não foi um double turn, eu meti drogas e não percebi o que é que se estava a passar aqui. Ninguém me avisou. Olha, vou-te já dizer, não me tinha ocorrido essa explicação, mas era a única cena que para mim, tipo, salvava isto, estás a ver? Era tipo, de repente temos os Dominic's heels e o Baron Corbin face e aí era engraçado. Era, sobretudo, por uma razão, porque era do nada. Porque se há alguma coisa que defineste combate, toda esta merda que se passou ali e dez minutos que foram, foi do nada e... Hã? Hã? São dois momentos da cena, estás a ver? Ai, ai, ai. Depois passámos então para uma série de segmentos que não envolveram... porrada, ou que envolveram porrada, mas que supostamente não era, um segmento backstage com o Big E e com a Sonya Deville, em que o Big E está a tentar sobrenar a Sonya Deville para dizer qual é que é o número de entrada dele na Royal Rumble, é interrompido pelo Miz and Morrison, que estão aqui também porque quarterly invitational, não é? Há um bate-boca e isto acaba com o Morrison a atacar o Big E. Pronto. E isto vai ter situações de combate mais tarde. Também em backstage tivemos um segmento da Sasha com o Somal e a da Carmela. Madonna. 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 Só pedi esse que foi... Pá, foi um segmento possível. Não foi um mau segmento, foi fixe. Porque acho que esteve bem... Eu não me lembro de nada do que ela disse. Nem eu. Não, não, não. Eu acho que é como aquelas merdas, só te lembras como é que as coisas começam e depois lembras-te um bocado mais à frente e ainda sabes o que é que tu vai ser. Exatamente. Exatamente. É um bocado isso que aconteceu. Depois tivemos outro segmento de backstage, foi muito segmento backstage aqui. Muito. Encavalitado. O Sami Zayn está com a sua documentary crew backstage e tenta basicamente enlist o Shinsuke Nakamura para, tipo, se juntar a ele. Que lhe mandam um, literalmente, fuck you. Fuck you. Exatamente. Depois, não backstage, mas ainda segmento de conversa, tivemos um head-to-head entre Head of the Table, Your Tribal Chief, Roman Reigns e Kevin Owens, que estava, não sei se reparaste, a usar uma t-shirt dos Ever-Rise. Vi, vi. É louco. Eu fiquei velho. Isto é o símbolo que ele vai perder. Isto é o símbolo que ele vai perder. É porque canadianos, porque Montreal, estás a ver, é por isso. Ah, ok. É porque a minha vibe foi, ok, este gajo vai perder, pronto, isto é ele a dizer que vai perder a... Ai, tu achaste que era tipo esse spoiler. A melhor spoiler, tipo, eu sou o Ever-Rise deste... O que é que achaste deste bate-boca, deste head-to-head? Achei que era... Achei que era a promo necessária. Sim. Achei que foi uma boa promo. Ok. Eu já vi uma prova destes gajos. Já estou farto de prova deles. A beca, não é? Ou seja, este feud já vai longo o suficiente, porque já não tens nada para dizer que me interessa. E não tens que justificar a animosidade dos dois, estás a ver? Tipo... Mas eu achei a prova... Foi longo, tipo... Achei a prova aborrecida, especialmente a parte do Roman Reigns. Porque não, mas os dois na prática, porque era tipo... Vê lá o que é que diz o meu pai, é... Vê lá o que é que diz o meu pai, é... Vê lá o que é que diz o meu pai, é... E o gajo insistia sempre, falava mal dos pais e dos avós, e a única ameaça que o gajo lhe fazia repetidamente é... Vê lá o que é que estás a dizer, é... Tipo, o gajo dizia o que queria, e ele nunca dizia, tipo, enough, estás a ver, é sempre... Pois, lá está, no fim, o gajo exalta-se, o KO, e aí, tipo, essa parte já foi mais fixe, mas, lá está, demasiado comprido, um bocado aborrecido no meio, acabou bem, mas pronto. Bom, vamos então para o segmento final, esta confusão que foi o segmento final, começa com um combate entre o AJ Styles e o Daniel Bryan, com o César no comentário. Certo. A meio do combate, aparece o Sami Zayn. Depois, também o combate ainda há de correr, aparece o Bagi. Que atenção, zero sentido. Do quê? Do Sami Zayn aparecer desta vez, assim, do modo que apareceu. Foi tipo, foi um bocado, forçar a partir do... Foi um bocado igual ao que aconteceu na semana passada, quando ele... Para, mas forçado, forçado é o nome do meio deste segmento todo. Ah, sim, 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 sim. Descomprado, mas está bem, começa como deve, começa como deve para um segmento forçado. Começa forçado. O Sami Zayn aparece. Depois do Sami Zayn aparece o Bagi, o Bagi ataca o Sami Zayn e aqui... Eu também não percebo a cena do Bagi tão agressivo para o Sami Zayn, estás a ver, de género. Porque foi um bocado... O feio só dá uma treia no Hill, que só está a mandar umas bocas. Mas é o Hill chato. Depois... Sim, mas deixa eu explicar-te ao fim. Deixa eu explicar-te ao fim, senão eu perco, me caraças. O Bagi ataca o Sami Zayn e atira o Sami Zayn para cima do César, que estava sentado à mesa do documentário. O César não gostou e arranca para o Bagi e isto, obviamente, porque é a WWE, desnera num Six Man Tag. Porque o Daniel Bryan depois decide que aquele problema que está a passar ali fora também envolve de algum modo e tira-se do meio das cordas. Exato. Mas Six Man Tag é esse que envolve quem? Porque até agora só estão aqui cinco pessoas. Quem é que é o sexto? Shinsuke Nakamura. Que por alguma razão, neste Six Man Tag, é posto, sem absoluta explicação nenhuma, na equipa contrária ao César. E não só é posto na equipa contrária como ao César, como? Quando o SmackDown, tipo, aquilo acaba em confusão e depois volta já com o combate a decorrer, quem está no meio do rigo a combater é o César e o Shinsuke. Não, mas eu acho que aí, aí não concordo contigo, aí eu acho que até foi fixe o modo de, ok, um está a heel e o outro está a face, mas quando eles estão face to face o que ele para? Os gás param um de frente para o outro. Pronto, e essa parte foi fixe, só que isso foi tudo desfeito, o fixe foi tudo desfeito quando vão para fora, vão tipo para anúncios e voltam e tal, o combate a decorrer e estão eles os dois a combater. O combate poderia ter acontecido na mesma e então com aquilo que acontece depois, que já lá vamos explicar, na boa podia ter acontecido, sem eles nunca se terem tocado. Estavam, sim senhor, em equipas adversas, mas sem nunca se terem tocado. Agora, o combate começar com os dois à porrada não faz sentido. O que é certo é que aparece o Bison Morrison, também não é desta confusão toda. Epá, grande a confusão. Acho que às tantas o combate ainda virou 8 para 8, não me lembro. E a confusão é basicamente, secoachada pelo Returned, agora sim Returned se calhar bem usado, Strowman com abs, o Strowman agora tem abs. Foda-se, o Strowman está impossível. E o gajo varre tudo e fica sozinho no meio do ringue. Então o César foi manhandled twice. O que é que eu posso dizer? Primeiro, eu te queria fazer um comentário há bocado que é, eu acho que para um programa PG, eu realmente penso, isto talvez não é uma influência para as crianças, porque aquele segmento do backstage, do Big E com os, no fundo também tem a ver com isto, mas que do Big E com os… É uma má lição para as crianças, que é, a partir do momento que tu desentendes… Porrada. Porrada. Claro. Tipo, é isso que te ensina as crianças. America. America, bro. America. America. Mas, o retorno daquele gigante, fazer aquilo que ele faz bem, que é entrar e matar, basicamente, é verrer. Mas, preocupa-me, porque é inegável que este gajo, tipo, quem é que derrota este caralho? É impossível, é um gajo demasiado grande, mas se ele pode ser derrotado de uma Rumble, ou num contexto, é de uma Rumble porque são 50 gajos para cima dele e podem-lhe mandar para fora. Mas, tenho medo que ele ganhe. Quer dizer, eu acho que não. Eu, já lá vamos nas nossas previsões, mas eu acho que eles fazerem o gajo voltar neste SmackDown é indicativo de que ele não ganhava, não ganha. Se ele voltasse na Royal Rumble, eu até aí ficava, tipo, apertadinho. Mas, aqui não, porque eu acho que, tipo, isto é demasiado declarado. Portanto, aqui tu também apostas que se ele ganhar, tu me fazes implantes capilares. Pô, não, não vou, não vou, não vou, não vou, mas é claramente que eles estão a vender a cena de este gajo é um grande perigo para ganhar a Royal Rumble e vai ser uma história que vai acontecer na Royal Rumble que é, tipo, quem é que tira o gajo de lá? Tenho a certeza absoluta. Enfim, isto, terminou o SmackDown, pá, este segmento para mim, a partir do momento em que isto, em que começa a entrar toda a gente, eu já, tipo, foi-se equipar para a frente porque isto foi... Foi, aquilo era para ser ouvido com aquele som icónico do Benny Hill. Tô, ratatatar, ratatatar, é exatamente como aquilo que tinha visto, anda ver? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Ora bem, antes de irmos para as previsões da Royal Rumble, acabamos com os segmentos Botch da Semana, Omega da Semana e Rest of the Semana. Botch da Semana, Hateful, Motherfucking Hector. Eu tinha vários botches literais, eu acho que esta semana tu foi pródiga em botches. Tiveste aquele botch logo da semana, bem... Botch das women... Sim, daquele combate do Six-Man, tipo, mas eu lembro-me de, pá, agora devia ter apontado se calhar, mas eu sei que houve vários botches, tipo, de spots que falharam, de cenas que não... Sim, que não correram como se não tem corrido. Sim, isso eu acho que houve várias semanas, foi pródiga nesse sentido. Havia outro que eu não mencionei, mas que houve um, assim, meio botch que até foi, assim, um bocado awkward, que foi, tipo, um momento do Corbyn contra o... do Dominic que me saiu contra o Corbyn, em que o Corbyn tenta atirar o gajo para o canto do ringue e o Dominic dá uma cambalhota e caiu muito a mal, mas eu tenho aqui o Botch da Semana para mim, foi no segmento do MVP Lounge, quando os Hurt Business estão a sair, saem os quatro e o Shelton vem com a sua máscara cirúrgica ainda posta e, pá, claramente aquilo é um botch, porque o gajo, tipo, às tantas topa, que está com a máscara, tira e vira-se para lá e diz shit, e percebe-se perfeitamente que o gajo diz shit, ou seja, o gajo cheio de máscara e não era suposto, quase que... Eu também, se eu fosse o Shelton, estava a maquinar, porque o Shelton, mesmo quando está no Stable, é o L mais fraco também? Sim, é o L mais fraco, exato. Está foda. Mas achei piada, achei piada essa cena. A cena, eu ficava assim, não apanhei, mas eu acho que é um botch a storyline do Rizzle, o perfeitamente do Rizzle, é um bruto botch. O My God na semana? Sem contar com a Sasha Banks, naturalmente. Ah, pá, não é? Já me tornou a não ir. Mas é assim, é um óbvio O My God, não é? É um óbvio O My God. É o O My God, que nem vale a pena dizer, porque esse é aquele tipo, tem sempre o título honorário do O My God. Eu acho que, mesmo não tendo corrido bem, todos os segmentos no final da Raw... Da Alexa Bliss? Da Alexa Bliss. Eu acho... Ou seja, porque é o mais impacto... Não correu mal, não correu mal, não foi... Não, sim, sim, teve ali coisas, mas foi um bocado, tudo aquilo foi um bocado inesperado. Sim, sim, sim. Portanto, cumpro o critério do O My God, verdadeiro O My God. Porque diz uma SmackDown, que basicamente foi... Eu concordo contigo, eu pus o O My God, o return do Strowman, do Ripped Strowman, mas tipo, também não me palpei muito, está-se a ver, mas era o... Porque ele volta a fazer exatamente, ele se foi embora, já fazia... Enfim, superstar da semana. Já, não tens nada, não é? Eu vou dizer... Eu vou dizer, eu vou dizer... Não, desculpa, 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 desculpa. Matt Riddle. Isto é tipo, estás a atirar tipo, tipo, aos coitadinhos, estás a ver? Estava lá em pré. O gajo ganhou contra três gajos, pá. Sim, sim. Acho que merece, não é? É pá, para mim o Riddle também é sempre um honorário, tipo, o Wrestle da Semana, que acho que tudo o que ele faz, mesmo quando está a dar-lhe um monte de baldes de merda, o gajo, tipo, puto, tem safado. Pá, vamos ser sinceros, ele tem necessidade de um ganho da balde de merda. Muito mal, muito mal, já, já. E o gajo até tem conseguido fazer alguma coisa com os baldes que lhe tem necessidade, bicho, é... Por que eu lhe estou a dar isso? Ele ganha, embora aquela storyline estava a dizer, era sentido, porque ele umas semanas é muito mau, umas semanas é muito bom, e aquele não tem coerência nenhuma de build da personagem dele, zero. Mas, eu estou inclinado para qualquer coisa NXT-related, estás a ver? Ou seja, porque eu curti bué daquele momento, mas não é bem Superstar da Semana... O quê? Dos quatro? Dos quatro, está a dizer, eu curti daquela cena, curti muito daquilo e foi uma cena que eu curti mesmo bué, mas também podíamos perfeitamente dar um... Eu concordo contigo então no Superstar da Semana, e no Superstar de futuro darmos à miúda... Há bem o cabelo, é? Não, 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 da NXT, falamos há um bocado... Ah, é a Jessica Meia? A Jessica Meia. Ah, eu pensei que o que eu ia dizer Superstar de futuro era o Kurt Stallion. Isso é, isso é tipo o Draghi de futuro. Se vai haver uma plotline ali muito válida, é com outra Draghi da NXT, para mim é outra Draghi, podia ser um casal. Dakota Kai, vai-te lixar. Ora bem, vamos então às previsões. Previsões desta semana que convém dizer, antes de começarmos, que estas previsões não é tipo ganhas tu isto, ganhou aquilo necessariamente. Ou seja, nós estabelecemos aqui que cada um de nós vai dar duas previsões para cada Royal Rumble, duas mulheres que podem ganhar Royal Rumble e dois homens que podem ganhar Royal Rumble, e se acertarmos em alguma dessas previsões, isso são logo cinco pontos. Portanto, varre tudo, não é? Agora bem, vamos então começar pelo que não é Royal Rumble. SmackDown Women's Championship, Sasha Banks versus Carmella. Sasha Banks. Sasha Banks. Tag Team Match Women's Championship, Asuka e Charlotte Flair contra Nia e Shayna Baszler. Asuka e Charlotte Flair. Não há nada que venda ao contrário. Porque elas continuam, elas agora estão a fiosar as duas, a Nia Jax e a Shayna Baszler. Se pensares bem, elas estão a fiosar as duas semanas, já estão naquela vibe de isto agora na Rumble, não há cá entendimentos. Eu vou dizer que Nia Jax e a Shayna Baszler vão ganhar isto. Ok. Pois é. Porque tipo, é. Acho que a Shelfan nem se esquece o meu tag team, tipo, whatever. Drew McIntyre contra Bill Goldberg. Este é o meu I quit deste podcast. Se o Goldberg ganha, não é? Não, tem que ser o Drew. Tem que ser o Drew, não pode haver cá a merda. Até porque este build foi, pá, nada disto me vendo o Bill Goldberg ganha desta vez. Não, pá, tem que ser o Drew, volto a dizer. Tem que ser o Drew. Roman Reigns contra Kevin Owens. Last Man's Ten. Roman Reigns. Infelizmente, Roman Reigns. Olha, ou seja, só discordámos até agora na Nia Jax e na cena do bens da Biasca e Charlotte. Vamos então para o Women's Royal Rumble. E agora quer saber, quem é que são as tuas duas contenders para ganhar isto? Rhea motherfucking Ripley. Eu também tenho a Rhea Ripley, obviamente. Obviamente. E, aliás. E, sim, continuo. Para mim é tipo, é a única que tem que ganhar isto. É a Rhea Ripley. E? E, quem é a tua segunda? Bianca Belair. Bianca Belair nem nunca na vida vai ganhar. Nunca na vida. Quem é que é a tua segunda? A minha segunda vai ser... Epá, não sei. Eu tenho duas. Eu quero ouvir. Se a minha Bianca Belair é ridículo, a minha escolha. Tu é absurdo. Depois do build. Do build tem que ser feita à Bianca Belair. Tu é absurdo. Quem vai ganhar a Royal Rumble de mulheres, se não for a Rhea Ripley, que é a minha first choice, vai ser a Alexa Bliss. Tu achas que a minha faz pouco sentido? Quer dizer, a Alexa Bliss está numa storyline mega estabelecida, que tem muito mais pernas para andar. E lhe tirado essa storyline para a meter na storyline da Rumble. Enquanto eu apostei numa miúda que não tem nenhuma storyline verdadeiramente grande a acontecer e que tem sido buildada como the strongest. Ok, Alexa Bliss está ganhando. Ok. Não estou muito confiado. Até vou juntar aqui. Vamos juntar mais um ponto adicional. Mais um ponto adicional, que é... Atenção, a única regra é se elas estiverem no ringo ao mesmo tempo... Sim. Quem? Se a Bianca Belair for atirada para fora do ringo primeiro, ganho... Primeiro do que quem? Primeiro do Alexa Bliss? Sim, sim. Ah, mas isso não tenho... Bom, não tenho as dúvidas absolutamente nenhumas disso. Está bem. Um ponto adicional. Estou pronto. Um ponto adicional. Tudo bem. Men's Royal Rumble. Quem é que vai ganhar? Puta aqui. Aqui é foda. Eu estou com um boé da fé. Eu estou com um boé da fé que a Rhea ganha a Women's Royal Rumble. Sim, está bem, está bem. Por isso é que para mim foi tipo chá para cinco. Eu quase só me apetecia ter um. Está a dizer? Só porque era... Mas nos homens é mais complicado. Eu posso começar por dizer antes, já que tu disseste primeiro das mulheres. É complicado porque... E ainda bem que me deixas escolher dois, porque um dos meus... Uma das minhas apostas é tipo... Poeda... Poeda improvável. E ainda mais improvável se eu ir para ganhar a das mulheres. Que é Seth Rollins. Estás a ver? Seth Rollins aparece porque ele já estava scheduled para ter voltado à boa da tempo. E não voltou. Portanto, Seth Rollins é a minha primeira. A segunda... Epá... Não sei. Não sei mesmo, men. Quem é que tu tens? Eu não me agradeço a meia do Seth Rollins. É uma boa... É uma boa aposta. É uma boa aposta. Mas eu não vou apostar no Seth Rollins porque não tinha pensado nele. E acho que não era justo. Eu não copio como tu. Sim, roubaras nisso, né? Eu também não copia nada. Eu não copio como tu. It's been really... It's been really... Mas já tínhamos... Ah, não, ah, não. Isso não. Já tínhamos... As pessoas já ouviram, as pessoas já... Não, opa, o meu amigo. Oi-se. As pessoas já ouviram. Aqui quem é que diz primeiro e quem é que ouvi depois. Agora quando eu tenho as suas relações, cada um pensa o que quiser. Agora, eu vou dizer que AJ Styles... Ah, cabrão. Yeah. Porque foi mega construído como o gajo que varrou toda a gente que podia... Ele era o gatekeeper da Rumble, basicamente. E ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Não, é uma boa... Essa é uma boa aposta. E... Vou dizer, porque também tem tido um build muito interessante. Agora vi uma prova espetacular dele. E acho que não me chocava. Não acho muito provavelmente não me chocava já pelo... Vai dizer o Shinsuke, mas o Shinsuke já ganhou. Uma vez. Isso não me incomoda. Nada. Nada. O Seth Rollins já ganhou, certo? Acho que não. O Seth Rollins ganhou uma Rumble, acho que não. Se investiga-se por rápido. Investiguei. Mas enquanto tu estás a investigar, eu... Tal como tu... Eu até estava a pender para o AJ Styles, mas como tu não me roubaste, também não vou roubar. E vou dizer... Então... Já não disseste os dois? Não, só disse um. Só disse o Seth Rollins. A minha segunda, tipo... É sem fé praticamente nenhuma. Eu vou dizer que ganha o Daniel Bryan. Então, o Seth Rollins ganhou literalmente em 2019. Foi? Tinha três anos, puto. Ah, ok. Então pronto. Mas pronto, continuo. Então, Seth Rollins e Daniel Bryan, mas tenho zero fé nestas minhas escolhas. Não, eu acho que é assim. Primeiro, o Styles nunca ganhou. Pois. Não, não. O Styles... Lá está. Eu critiquei a tua escolha da Bianca Belair, mas a do Styles eu acho uma escolha muito boa. Porque, se pensares bem, até as razões fundamentais são... Eu já pay these dues de um ano e meio de midcard. Sim. Sim. E tem o Amass também com ele. Tem-se bacana. E, adicionalmente, teve low profile, mas muito declaradamente, varreu tudo entre o pay-per-views. Está no Raw, podia ir contra o Drew McIntyre, com a... Ah, e perdeu no último pay-per-view por causa do Miz. Não perdeu clean contra o Drew McIntyre, está a ver? Faz perfeito... Ah, pois é, não há o Miz. Pai, Miz, nem vamos para aí. Não, mas o Miz não... Então, acabamos assim com as duas para recapitular. Temos Rhea Ripley, os dois. Bianca Belair, tu e eu, Alexa Bliss. E, para homens, tenho eu, Seth Rollins e Daniel Bryan. E tens tu, AJ Styles e... E sim, não sei o que é, não é? Sim, não sei o que é na camara, exatamente. E pá, Daniel Bryan acho que é... Não, eu estou... Long, mesmo long shot, porque eu estou tentando perder tudo. Ele perdeu todos os combates que fez duas semanas. É sem fé nenhuma, mas pronto. Enfim, ah, e ninguém, nenhum de nós apostou no Edge. Porque eu acho que a storyline que vai acontecer com o Edge, e aqui merecia mais um ponto adicional, se acertasse, vai ser... O Edge e o Orton vão-se foder. Sim, eu também acho que sim. Ou um vai-se ter o outro. Eu não acho que já a storyline é construído, porque acho que o Orton está envolvido na storyline do Fint. E a storyline não morreu. Ah, e o Fint, chaval? Eu acho que não faz... Mas tu achas que o Fint volta no Rumble? Eu acho que, again, eu acho que não por uma razão. Porque a storyline do Fint é com o Orton. Pois é, pois é. E tipo, o Orton não tem o título. Sim. E para me dizeres, ah, o Orton pode ganhar agora, depois o Normani ganhar o título, depois, sabes, tipo... Outra vez contra o Ju, acho improvável. Por isso não, acho que... Tu tens um fio construído, vais estar a mandar ao ar, tu não tens muitos fios bons. Não, a única coisa que pode aí acontecer é, de facto, o Edge ganhar a Royal Rumble e o Orton continuar o Fint com o Fint para o WrestleMania. Mas é que o único Fint que faz sentido... Repara, até pela conversa com o Edge veio, ou seja... É com o Orton. É com o Orton, isto. Só que é uma merda. Eu acho que o Edge vai fazer quase um special appearance. Não vai ter storyline, não vai ter storyline para depois. Porque o problema é, tu não podes, tu não faz sentido. Tu destruís uma... A única storyline, ó, uma... Porque é a única storyline continuing, decente, para lá nos art business, entre aspas, não vou dar um stable mais do que uma storyline, não é? É a única, porque o Drew constrói as storylines para o título. E é completamente diferente à vibe da cena. Boa storyline é que ela é a única que tens. E claro que o Edge com o Orton seria, mas, por um lado, já te tiveste muito recentemente e podes dizer, ah, mas o Orton já teve cenas também com o Bray Wyatt. E, ah, mas não com o Fint, e com o Fint de The Challenge Going. O Orton, pá, isso agora é uma nota muito interessante e para terminar, que é, o Orton tem feito fios longos, muito loucos. Sim, concordo. O Drew foi bem da louco, este está a ser bem da louco, estás a ver? Mas isso é preciso ter muita arte para fazer este trabalho de próprio Sport. E o do Edge, exatamente. Bom, e então, acabamos com isso, com isto, com, na agenda marcada, a minha celebração de vitória destas previsões para a próxima semana. Eu estou-me a cagar se perder, desde que a Tamina ganha o Real Rumble. A Tamina? Ah, já, ok, já, já, já. Já me diz que é assim. Bom, portanto, estamos conversados. A gente vê-se para a semana, já no Road to WrestleMania, pessoal. Fiquem bem. Fiquem bem e nada.